Eu nasci em 1972, portanto estou, creio eu, na média de idades deste Parlamento. Quando eu ouço dizer ali daquela tribuna que a droga mata, para a minha geração, se calhar para muitos e muitas de vocês, isso tem nomes e tem caras. Foi gente que a gente conheceu, colegas de escola, gente que sentou ao lado de nós e que perdemos. Quando em 99, Sra. Deputada Rita Matias, Portugal mudou de política, não foi porque o país era assim um cúmulo do progressismo internacional, era porque tínhamos um problema gravíssimo de saúde pública que arrastava vidas, que dava cabo de famílias, que matava gente e Portugal teve de reagir. E a verdade é que hoje comparamos o nosso país com outros países à volta do mundo e onde nenhum país ganhou a guerra contra as drogas. E se posso lhe dar essa novidade, nenhum país no mundo. Mas há alguns que aprenderam muito mais porque têm associado às drogas criminalidade e têm associado criminalidade pesada em que o que nós vemos, olhem para o México, olhem para os Estados Unidos, olhem para uma série de países da América Latina e países da Europa e veem que em Portugal ao menos conseguimos fazer alguma coisa de positivo e aliás reconhecida internacionalmente, que é cindir o consumo das drogas, e temos que explorar mais isso, do tráfico, continuar a criminalizar o tráfico, tentar descriminalizar conforme formos desenvolvendo o modelo português, o consumo, despenalizar a canábis e apostar na saúde pública. Isso, apesar de tudo, eu penso, quando olho, quando vejo as caras e penso nos nomes daqueles numa escola normalíssima de Lisboa Oriental, de classe média baixa, aqueles que perdemos. Se calhar, se tivéssemos mudados de política um bocadinho antes, se calhar não os tínhamos perdido. E isso é um debate muito sério que convém não aviltar com a chincana política do costume. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aplausos Obrigado.